Que Jesus, o amigo de nossas vidas, nos envolva nesse instante. O tema nos faz elevar a esse clima de felicidade intima. Falar de gratidão. A gratidão que seria a percepção de Deus em tudo, em todos, no universo. A percepção da mão do Criador em todos os nossos atos, momentos. A percepção de Deus no micro como no macro-cosmo. Essa percepção profunda que nos dá segurança, que nos traz essa felicidade de viver, essa vontade de amar cada vez mais. Mas infelizmente no estágio que nós encontramos, ainda de espíritos um pouquinho meio imaturos. Ainda nos falta essa percepção profunda desse Criador. E perguntamos, onde está Deus? Quantos são que perguntam. Onde está Deus? Porque nos falta essa percepção de perceber Deus na criança que sorri. Ali está Deus. Naquele sorriso inocente, nós percebemos a presença de Deus. A presença de Deus está numa rosa de variadas cores. Amarela, vermelha, branca. Aquele jardim florido que passamos, ali está a presença de Deus. A presença de Deus está no coroscar das estrelas no céu. No luar. Naquela noite escura que você olha para o céu. E vê aquela projeção do sol. O espelho do sol que é a lua. Refletindo-nos a luz. É a presença de Deus. A presença de Deus está naquela leitura edificante que nos faz parar, refletir, na vida, no nosso íntimo. É a presença de Deus. A presença de Deus está nos pais educadores, incansáveis. Que buscam de todas as formas cercar os filhos. Aí está a presença de Deus. A presença de Deus está em nós. No nosso corpo físico. Aí está a presença de Deus. Nas células que se comunicam uma com as outras. Nas células nervosas. Ali está a presença de Deus. Se comunicando para levar as informações para o espírito. As informações colhidas daqui de fora. Que os olhos conseguem perceber. Que os ouvidos conseguem captar. Aí está a presença de Deus. Na harmonia. Na harmonia. Nessa orquestra. Que é o corpo físico. Dos órgãos trabalhando como se fossem músicos. Para promover a música da vida. A presença de Deus está no pulsar do coração. Essa bomba. Que a cada instante. Joga. Em nossos. Tecidos. Joga. Em nosso cérebro. Oxigênio. Através. Do sangue. Nutrientes. Através do sangue. É a presença de Deus. Mas como é difícil para nós. Percebermos. Deus. Porque ainda. É difícil para nós. Percebermos. A nós mesmos. Perceber a nossa presença. Como está difícil ainda. Meus irmãos. De sentir o nosso corpo. De sentir os nossos sentimentos. De sentir os nossos pensamentos. De perceber a nós mesmos. Por inteiro. Por completo. Percebemos parte de nós. Percebemos as nossas imperfeições. Exteriorizamos as nossas imperfeições. Mas não percebemos a luz que está dentro de nós. Não percebemos o Deus interno. Que está dentro de nós. Vós sois deuses. Sabe lá. Vós Jesus. Eu me apaixono por isso. Porque nós somos realmente deuses. Nós esterilizamos com o nosso psiquismo na terra. Aquilo que nós queremos. Nós construímos com o nosso psiquismo na terra. Aquilo que nós queremos. Estamos a cada instante. Plasmando. Construindo. Porque o pensamento é matéria viva. Afirma André Luiz. No livro. Mecanismo da mediunidade. O pensamento é matéria viva. O pensamento é matéria viva. E a cada instante nós estamos construindo um tipo de matéria. Um tipo de ambiente. Para que nós, espíritos, possamos viver. E assim, não falta essa percepção de Deus. E o que nós vemos na terra. Por essa falta de percepção. Há ingratidão na terra. Nós aqui, não pensam lá fora. Como nós somos ingratos, gente. Como nós vivemos uma sociedade em um mundo ingrato. Nós estamos sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Há irmãos que estão querendo que Deus se materialize. Para que leve ele para conseguir o trabalho. Se materialize. Para que Deus se materialize. E dê todas as instruções. Para que ele possa ser feliz. É assim. Assado. Sem aquele outro. Isso não vai acontecer. Porque Deus se materializa nos nossos corações. Nos nossos sentimentos. Mas para sentir essa materialização de Deus. É necessário sensibilidade espiritual. É necessário esse silêncio íntimo. Para podermos sentir o pulsar do coração. Sentimos o Espírito trabalhando. O Santo. Como Deus pulsa no universo. O Espírito pulsa no corpo físico. A todos os momentos. Mandando as mensagens. Para as células. Sobreviverem. Ou adoecerem. Como que é importante. Como que é importante gente. Essa percepção. Do belo. Perceber o belo. Como que é difícil para nós. Como que é difícil. A nossa lente espiritual está muito pouco. Como que é suja. E nós só percebemos aquilo. Que é ruim. E aí surge. Em meio a essa gratidão. Nós fazemos vários. Quadros psicológicos negativos. E um deles. É a insatisfação. Teve até uma banda aqui nos Estados Unidos. Que feitou uma música. I can get no satisfaction. Não sei se vocês lembram. É o pessoal mais velho que lembra. Nós somos novos. A gente não lembra disso. Do Rolling Stones. Quem é Rolling Stones? Os dinossauros. I can get no satisfaction. Eu não posso conseguir satisfação nenhuma. Eu não posso conseguir satisfação. Eu não posso conseguir satisfação. E nós não vamos conseguir mesmo, gente. A satisfação que o Rolling Stones está buscando. Que o mundo está buscando. Nós não vamos ter essa satisfação do mundo. Porque o Rabi Galileu. O filósofo dos filósofos. O médico das almas disse. No mundo. Só tereis aflições. Tem de boa ânimo. Eu venci o mundo. E tu também vencerás. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus conhecia o tipo de planeta que nós estamos vivendo. É um planeta de provas e expiações. Se nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Não é de espíritos elevados. É de espíritos elevados. Não é, gente? Um planeta de provas e expiações. O que é uma expiação? O que é uma expiação? É uma imposição de algo. O que é uma provação? Provar aquilo que você expiou. Você expiou água. Agora você vai ter que provar aquilo que você expiou. Para ver se você não vai errar mais. Se persistir, vai voltar a expiar. Mas se passar pela provação, não precisa mais expiar. Então se é um mundo de provas e expiações, meus irmãos. É um mundo de dor, de sofrimento, de dificuldades. De desafios. Não é um mundo. É um passeio. Nós estamos aqui passeando. Nós estamos aqui 80 anos de férias. Não é isso. Alguns irmãos estão de férias, sim. Tem uns que estão de férias. Porque não pensa em nada daquilo que é espiritual, mistão de férias. Mas as férias um dia vão acabar, gente. E um dia você vai ter que pagar por essas férias. Do outro lado da vida. A consciência acusando a gente. Do tempo perdido que nós passamos aqui. Mas então, a doutrina espírita faz apologia. A gente tem que sofrer. Não é isso. Tem amigos que dizem... Manuel me procura e dizem... Manuel, você não tem sofrimento, né? Que bom. Você não tem problema? Porque eu só vejo você sorrindo. É nos palhaços, aquilo, aquilo. Você não tem problema? Eu disse, eu tenho. Tenho bastante sofrimento e bastante problema. Só que eu mudei o nome disso. Eu não tenho problemas. Eu disse, olha, que é bom, eu sabia. Sabia, você não tinha mesmo. Eu não tenho sofrimento. Não, eu também não. Eu tenho desafios. Desafios. Quando eu tenho um problema, ele se torna insuperável. É o meu problema que a gente chega. O meu problema é abraço assim, dá aquela vontade. Eu não consigo superar isso. Mas quando é um desafio, o desafio abre portas para você superá-lo. É um desafio. Qual o desafio da minha vida é isso? Cada um de nós aqui tem um espinho. Afirmava Paulo que ele tinha um espinho. Cada um de nós tem um espinho apertando a gente. Lá no interior, a gente fala, é uma pedrinha no sapato. Cada um de nós tem uma pedrinha no sapato apertando. Isso se chama o quê? Provação para outros, graças a Deus. Eu penso que aqui, no nosso estado que nós estamos aqui, ninguém está espiando. Eu penso. Porque a expiação, irmão, é dolorosa. Aquele esquadro daquelas pessoas que vêm com deficiências mentais, físicas. Aquelas crianças que já nascem com deficiências mentais. São expiações. Vai ter que passar por toda a reencarnação, por esse processo. Mas todos nós aqui, que eu estou vendo aqui, pelo menos todo mundo, é sadio mental. Todo mundo tem perna, tem braço, tem olhos, ouvidos. Nós estamos em provação. Mas então por que dar insatisfação? Já que eu sei de tudo isso, como espírita, eu sei que não estou aqui para brincar. Eu sei que estou aqui no planeta de prova e expiação. Por que eu tenho que estar insatisfeito? E nós ficamos insatisfeitos com tudo e com todos. Tenho amigos que estão insatisfeitos com o casamento. Separam. E depois me procuram, mano, eu estou insatisfeito agora, ficar sozinho. Então volta, então. E não é que volta, gente. E volta de novo. Tem outros que estão insatisfeitos. Eu estou insatisfeitos. Eu gostaria tanto de ter alguém comigo. Está solteiro. Fica solteiro. Fica. Você não sabe que está perdendo. Fica quieto. Você está. Estamos insatisfeitos. Estamos insatisfeitos. Estamos no trabalho. Não é? Estamos naquele trabalho ganhando determinado dinheiro. Aí começa a insatisfação. Ixi, esse trabalho não é bom. Eu consigo algo melhor. Os obsessores. Eu consigo algo melhor. E eu vou buscar algo melhor. E depois de seis meses tem que buscar algo melhor. Essa insatisfação com o trabalho que eu tenho. Eu tenho amigos que não ficam seis meses no trabalho. E vai mudando, pulando, 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 pulando. Até que vai um desemprego. Essa insatisfação com a vida. Meus irmãos, tive a oportunidade de conversar com uma mãe. E ela com um menino de 12 anos. Insatisfeito com a vida. Já pararam para pensar nisso, gente? De 12 anos. Então ele foi levado para um hospital. Psiquiátrico. E lá no psiquiátrico, ele entrou em meditação, afirmado a ele. Pegou o lençol, colocou no pescoço. E amarrou em um lugar, pulou da cama. E pensou, se Deus existe, alguém vai me socorrer. E em meio daquele estrangulamento dele mesmo, chega alguém e o retira. É uma criança de 12 anos, gente. É uma criança de 12 anos. Insatisfação pela vida. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 940, lá pelo 940, mais ou menos. O que leva o homem a perder esse sentido da vida? A querer buscar o suicídio? O que leva? Ele diz que é três coisas que levam. Os espíritos respondem. O que passa o oço? Ociosidade. O que leva. Saciedade. E falta de fé. O que é o 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 o. No vulgar? Preguiça, né? Preguiça. Preguiça. A preguiça mental. A preguiça sentimental. mental. Essa preguiça íntima. Porque muita gente pensa que aquelas pessoas que vivem o dia todo correndo em busca de dinheiro, nossa, aquela pessoa trabalha tanto. Como que é? Mas talvez intimamente não trabalha. A ociosidade. Saciedade. O que é saciedade, gente? Ter tudo. E não sentir que tem nada. Já pararam com isso assim, gente? Você chegar em casa, olhar para a geladeira e não saber o que comer? Você olha e diz, mas o que é que eu vou comer agora? Alguém já passou por isso? Quase todos. Nós passamos todos os dias. Você olha para a geladeira e iogurte? Será que é maçã? Será que é pizza? Eu vou esquentar uma pizza? Não, será que é um caviado? Está escondido lá o caviado que a gente come. Só com janela a gente come, né? Será que é isso? O que é que eu vou comer nesse instante? Saciedade. Essa é a saciedade de chegar de manhã e se você olhar para os cinco carros, tudo novinho, um BMW, um Ferrari, e vai olhando tudo, qual é o carro que eu vou sair hoje? Imagina a gente. Qual o carro que eu vou sair hoje? Você chegar na sua casa e ter aqueles dez, quatro, três, quatro para a televisão. Onde que eu vou assistir o meu programa hoje? Na televisão de 50 polegadas, na de 80 ou na de 200 polegadas? Aonde que eu vou assistir a televisão? Eu vou assistir na casa de 200 que o jogador de futebol fica bem grandão, eu participo, né? Onde que eu vou assistir? Já sentiram isso, gente? Essa saciedade, essa... Essa coisa que parece que você tem tudo e não tem nada. Eu tenho uma amiga que tem mais de 50 pares de sapato. Já se entopeia. 50 pares de sapato, gente. E ela só está com o mesmo, porque eu observo. Só está com o mesmo. Tem aqueles que vão afinando assim, vai afinando, afinando, e fica... Eu não sei como é que ela mexe o pé lá dentro. E aquela ponta desse tamanho, se bater na barriga, ele não fura. Mas tem que ter aquele pôr que está na moda. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com uma pessoa muito rica. Você sabe qual é o trabalho dessa amiga minha, gente? Cuidar do guarda-roupa dessa mulher. Será que tem um negócio desse? O guarda-roupa é do tamanho 60, meus irmãos. É uma loja. Imagina você ter uma loja com guarda-roupa. E a Alice Manuel só usa três peças. E as mesmas três peças toda semana. É saciedade. Essa saciedade, gente. Não sei se vocês são do interior. O que é do interior aqui? Mas quando a gente era do interior, a gente não faltava não, partava, né? Tudo era fartura. Basta de fartura. Fartava quase tudo. E vocês eram tão bons. Quem aqui já trocou café por açúcar? Você não tinha um açúcar e você trocava pelo café. E ela dava pela comunicação via... Como é? Muro, né? E você passava o café e a pessoa passava o açúcar. E era uma felicidade tão grande porque você não tinha o café. E a pessoa não tinha o açúcar. Não era bom, gente, isso? Ah, gente. E comer uma maçã? Oh, meu Deus do céu. Era de uma vez a cada dois meses que meu pai saía e viajava. Porque tinha que viajar. Era uma cidade distante aonde que tinha maçã. Porque na minha cidade não tinha maçã, não. Porque se ele levasse e ninguém comprava, ninguém nem sabia o que era. Apodrecia tudo. Então ele viajava distante e trazia essa maçã. E a gente ficava brincando com essa maçã. Dois dias, depois de dois dias, brincando e ia comer. E ficava o urbano, os pedacinhos assim. Comia a primeira casca. Toda a casca. E ela ficava toda roxa. E a gente comia aquilo com todo o gosto. Era tão bom. Iogurte. Quando saiu o iogurte. Você se lembra? E a gente comia uns pouquinho, molhando a colher uns pouquinho na boca assim. E ficava doidinho, danone. Você já viu? E eu vi na televisão aquilo, eu ficava louco. Ah, com o nome danone. Eu sentia o fofão. E aí ficava olhando. Meu Deus do céu. Por que eu vou com o nome danone? Não é, gente? Olha como é que é. São coisas pequenas. Uma amiga me falou uma coisa que me tocou. Tão profundo. Ela disse, eu terminei essa palestra. Ela disse, Manoel, eu vou te contar uma coisa. Pra você falar na palestra. A minha mãe era muito pobre. E ela tinha uma vizinha que era mais ou menos. Então, quando eu estava em casa, a vizinha gritava. Fulana! Eu já ia descendo, quebrando as... Quebrando tudo com o peito pra chegar até a casa. Sabe pra quê? Pra comer a casca da maçã. Ela descascava a maçã todinha pra filha. A filha não comia a casca. E me chamava pra comer a casca. Porque a minha mãe não podia comprar a maçã. E eu comia aquela casca, Manoel, mas com tanto gosto. Mas com tanto sabor. E nós, às vezes... E ela disse. Às vezes eu fico olhando pras minhas filhas. Na minha casa. Aqui nos Estados Unidos. Não quero comer isso aqui, não. Não, eu não como maçã, não. Eu não como pera, eu não como isso. Pera, eu vim descobrir o que era pera, Manoel. Eu sabia o que era pera. Vim comer uva aqui. Gente, a gente faz... Esse pessoal vive onde? Vive, gente. Tem pessoas que eu conheço. Interior. Que ainda não conheço a televisão. Um plasma TV. Não sabe o que é, gente. Vive numa pobreza extrema. Mas quando você chega na casa. É um enjoy. É uma felicidade tão grande. Aquele chão batido. Não sei se vocês sabem o que é um chão batido. Eles pegam um barro branco e passam na casa todinho no chão, sabe? E fica aquela coisa tão linda. Mas são felizes. São felizes pelo pouco que tem. E aqui, nos Estados Unidos, quantas pessoas insatisfeitas com o que tem. Vejo jovens depressivos. Toma a velha igreja na cara, rapaz. Vai brincar. Vai participar de um futebol. Na minha época, a gente não tinha tempo de depressão, não, gente. Criança com depressão, a gente tá vendo hoje? Na minha época, a gente tava morrendo afogado nos rios. Caí em cima, quebrou o braço. Quem não já quebrou o braço aqui? E caí em cima da árvore. Já caí em um braço quebrado. Ficava dois dias com um braço quebrado pra mãe nos cobrir. E aquela coisa era tão bom. Não tinha esse negócio de depressão, não. E chegava em casa e tomava a sua. Depois da sua, falava o braço tá quebrado. E levava pro médico. E era tão bom, gente. Era tão bom. A gente não sabia o que era tristeza. A gente não sabia o que era sofrimento. Eu não quis saber o que era esse negócio de depressão. Depois que eu fui ter espiritismo. Lá, quase que 20 anos depois. A análise, a gente não sabia o que era isso, não. A minha mãe falava lá. Fulano, tava com a doença lá. Nem falava que doença que era. A doença da tristeza. A insatisfação. De ter muita gente. Uma pesquisa foi feita aqui. Que jovens, depois que terminam o colégio, como psicólogos, médicos, psicólogos, médicos, usando drogas, uns depressivos, e eles ficavam, mas como que pode? Um psicólogo, médico, como é que pode isso? Porque eles não conquistaram o canudo. Lá no interior, a tradução está bonita para canudo, ele deve estar traduzindo isso ali agora. Eles não conquistaram o diploma, os pais deram de mão beijada. Traduz isso para mim também agora. De mão beijada. Eles deram de qualquer jeito. Aqui está. Eu paguei tudo para você. Então, depois que termina, você não se sente realizado. Que é diferente lá no Brasil, muitos no Brasil, que a gente tem que trabalhar durante a noite, durante o dia, e estudar durante a noite. E lá, como tem o Red Bull, é cafezal, que é esse café bem forte, express, que a gente tomava. E tomava quase um litro de café express, para poder estudar à noite. E trabalhar durante o dia. E aí você acordava quatro da manhã, quatro da manhã, para começar a estudar as provas da noite. E aí depois que você terminava o curso, você sentia assim, eu sou um psicólogo. Porque você é mesmo. Eu sou um médico. Porque você é mesmo. Você conquistou isso. A insatisfação. Nós temos motivos, meus irmãos. para estarmos satisfeitos com a vida. Tudo, nesse instante, está levando-nos, levando-nos, apoiando-nos, ao crescimento. O país que nós estamos, qualquer pessoa no mundo, gostaria de estar nos Estados Unidos. Não é, gente? Quantas pessoas que gostariam de estar no nosso lugar agora, gente? Quantas pessoas. E eu vejo irmãos, irmãos brasileiros que odeiam esse lugar e ainda estão aqui. Eu fico pensando, mas então, o que você está fazendo aqui? Vai embora para o Brasil. Esse lugar é um lugar de tristeza, de dor, de muito sofrimento. E lá está no Brasil, é o quê? Pelo menos aqui tem a verdinha. Você está sofrendo, está com dor, está com dor, mas tem a verdinha. E lá no Brasil, é do mesmo jeito. Eu não gosto desse lugar de jeito nenhum, essa insatisfação de estar vivendo aqui. Então vai embora, eu vou mesmo. E vai embora, eu vou mesmo. e quando chega no Brasil, os primeiros meses é tão lindo, não é, gente? O céu é azul, o sol brilha, o luar, amigos para todos os lados, não é? O padeiro traz o pão quentinho em casa, O açougueiro traz a carninha separada para você, churrasco todos os dias, e amigos saibam todos os lados para a cervejada, pode trazer mais cerveja, e vai trazendo mais coisa, e vai surgindo amigos para todos os lados. É tão bom o Brasil, por que eu não vim para aqui antes, meu Deus do céu? Só que, o dólar vai desaparecer, a gente vai trocando, 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 até que não tem mais para trocar. Os amigos começam a sumir, o padeiro não vem mais traz o pão, o açougueiro esquece da gente, o dom do bar não vem demais, nem um fóssil fiado, antes você estava com o bar aberto, pode levar tudo, lá no interior é assim, leva tudo, depois você acerta, porque você sabe que a pessoa está com dinheiro, mas depois que acaba, acabou tudo. E aí você surge aquele momento de insatisfação, esse lugar não presta. O bom era os Estados Unidos, porque lá eu tinha dólar, lá eu tinha amigos, era eu que era assim, que era assado, eu vou ter que voltar para lá. e nós vamos tentar ouvir isso, às vezes não conseguimos ouvir isso, e vamos tentando, até que a espiritualidade desmaterializa, a gente envolve, a gente passe pela, pelo México, pela fronteira do México, não traduz isso agora, né? Passamos pela fronteira do México, com um livro, tem um amigo, que é engraçado, ele disse que quando vai passar a fronteira do México, não traduz isso, então ele abraçou o livro do Evangelho do Espiritismo no braço e foi atravessando, e atravessou, e quando chegou aqui, agora eu vou servir o Espiritismo mesmo. Agora eu vou dedicar o Espiritismo. Nos primeiros meses é dedicação total, São Francisco de Assis reencarnou de novo na Terra. Não é? É aquela vontade de servir, de ajudar todo mundo. Mas quando vai passando o tempo, vai surgindo novamente o velho vício. Esse lugar não presta. Aqui não é meu lugar. Surge a insatisfação novamente dentro de nós. Surge as queixas, começamos a queixar. Fulano presta, ciclano presta. Isso não presta. É um vício de reencarnações isso, gente, aqui. Isso é uma exteriorização da ingratidão. Para o ingrato, nada está bom. Porque ele acha que ele é o rei da cocada preta. Tudo tem que dar certo para ele. E os outros que se danem. Então tem amigos que dizem para mim, Manoel, nada dá certo na minha vida. Eu diria, ingrato que tu és. Feche os olhos. Fechei. Coloque a mão no peito esquerdo. O que você está sentindo nesse instante? o meu coração pulsar. Eu disse para ele, então algo está dando certo. Se esse coração para, você morre. Você desencarna. Algo está dando certo. Você já parou para pensar que nesse instante, que nesse instante, o seu aparelho burológico está lutando contra enfermidades, contra bactérias, vírus. o seu corpo está envolvido por bactérias que podem te matar em um minuto sem a existência imunológica. Você já parou para pensar nisso? Ah não? Que negócio de imunologia? Já tomam os remédios? Não é assim? A insatisfação. A insatisfação conosco, pessoas que não gostam de si, da forma como é, como Deus criou. e cada vez mais nós vemos pessoas buscando, buscando cada vez mais, as plásticas, a mudança de face. Muda o nariz, o nariz afilado, chato o nariz para ficar igual o do Michael Jackson quando eu era negro. Então, eu não gosto do nariz chato, então afira o nariz. Eu não gosto do olho preto, eu ponho um olho verde, um olho azul. Um amigo fez isso, ele tem um olho verde e outro azul. Eu não gosto do meu cabelo todo cacheado, então eu puxo o negócio lá para baixo e fica aquela cor toda puxada que se calma um boto de água levando tudo. Eu não gosto daquele cabelo todo cacheado. Então, quem tem o cabelo liso, aquele cabelo todo liso de caboclo, assim que é lindo, que dá uma massa tudo e morde tudo assim, não é? E a gente vê os meninos hoje, a moda hoje é andar com o cabelo espenteado e pega assim, coloca o negócio e fica todo espinhado. Não é? Nós não estamos satisfeitos com o nosso corpo que temos. Eu tenho, conheço pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Não conseguem olhar no espelho, olhar assim, essa coisinha fofinha que nós somos. Olhar no olho, olhar no olho e parar assim, e aí, Manuel, tudo bem? E aí, Manuel, tudo bem? Essa parada íntima, gente, para a gente poder sentir a gentileza, gostar do jeito em que é, porque nós somos únicos. Já parou para pensar nisso, gente? Que nós somos únicos, ninguém é igual a nós, ninguém. Então, por que a gente tem que ser como os atores que são desequilibrados? Como os cantores que são desequilibrados? Por que a gente tem que ser igual a eles? Por que eu tenho que pintar meu cabelo de amarelo? Por que o cabelo está todo mundo pintando de amarelo? Por que eu tenho que ter um corpo de Barbie? Por que fulano tem um corpo de Barbie? Se Deus me deu um corpo que não pode chegar ao de Barbie? Por que essa falta de auto-amor? Essa insatisfação conosco? Eu vejo cada vez mais pessoas buscando a gente para conversar, e cada vez mais nós vemos como que nós gostamos pela insatisfação íntima, por essa ingratidão, por esse sentimento de ingratidão, cada vez mais atraímos doença para o nosso psiquismo. Atraindo doença para o nosso psiquismo, levamos até o nosso corpo físico. certa vez tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, ela chegou com a mão fechada, disse, hoje que eu vou tomar uma surra aqui dentro. E ela com os olhos assim, daquele jeito, sabe, meio tremo, eu falei assim, meu Deus do céu, me vale, Senhor. E então ela sentou e começou a falar, eu vim aqui conversar com você, eu sei. Eu quero falar da minha vida para você, eu sei. E eu já estava com essa nervosa. e ela começou a falar da vida dela, você sabe quem eu sou? Não, o Senhor ainda. E foi começar a falar, eu sou uma desgraçada, aconteceu isso comigo, os meus pais me deixaram, isso, aquilo foi falando toda a sua vida. Mas nós temos uma terapia de não apoiar a desgraça. Quanto mais a pessoa falar, nós levarmos coisas positivas. E ela foi falando, foi falando, e eu digo, minha irmã, sabe quem é a principal causa de tudo isso na sua vida? Ela disse, eu sei, é o meu pai, é a minha mãe, que eu odeio até hoje com todas as minhas forças. Eu digo, meu Deus do céu, o culpado, o responsável por tudo isso é você mesmo. Ele disse, não é que eu sou o responsável? É você mesmo. Você é que se permite ficar doente porque você não gosta de você mesmo. Porque você não sente você mesmo como filho de Deus. É de por que você não sabe o sofrimento que eu tenho. Abriu a mão, gente, uma mão cheia de remédios. Aquele aqui, são oito remédios que eu tomo durante o dia. E foi tirando, colocando a boca dessa mulher, dessa mulher, de maneira aqui dentro, agora, eu sou o seu amado. E começou a engolir aqueles três. Ele falou assim, minha irmã, você sabe por que você toma esse remédio? Porque o psiquiatra não adorou, não. Você toma esse remédio porque você não tem vontade de viver, você perdeu o sentido da vida. Você tem uns olhos tão bonitos, não tinha nada, mas a gente tinha que falar alguma coisa, eu tinha que encontrar alguma coisa. você tem uns olhos tão lindos. Tem que se auto-amar. Nunca mais voltou. Porque não gostava dela mesma. Essa insatisfação, gente, o sentimento de gratidão pela vida nos eleva a um clima de felicidade. essa gratidão por tudo, gente. Você acordar de manhã, o esposo está dormindo lá e você olhar para aquela coisa, ou para o esposo, para a esposa, e dizer, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por ele e por ela, Senhor. Porque se não fosse ela, não estaria testando tanta paciência. A gratidão pelo esposo e pelo esposo. você acorda de manhã. Alguém aqui já agradeceu pelo sol, gente? Aqui, um aqui, né? Você acordar de manhã e olhar para o sol e dizer, obrigado por esse sol. Aí você entra no carro, esquece que o carro é 90, 87. Esquece. Entra nele como se fosse um BMW. esquece, gente. Ao redor de você está aquilo que você pensa. Se você sair na rua com 87 e falar que você tem um BMW, é um BMW que você tem. Então você entra dentro daquele carrinho, 87, coloca a chave, faz a oração primeiro, gente. E você ora, ei, Ford, nesse instante, os espíritos superiores lá do outro lado, um mecânico, o N Ford, ei, Ford, me ajuda nesse instante para que esse carro pegar. Puf, liga e ele pega. e é uma satisfação tão grande. Pegou. Pegou, não é? No inverno ele dá umas duas engasgadinhas, mas você na terceira ele pega. É aquela satisfação, então agradece a Deus por esse carrinho. Esse sentimento de gratidão nos traz uma paz íntima, gente. Nos traz uma vontade de viver. mesmo aqui na Terra. Porque tem muitos amigos espíritas que estão querendo viver esse momento de harmonia lá do outro lado, no nosso lar. Eu vou ser bastante sofredor aqui. Eu vou passar lá do outro lado e eu vou viver em harmonia. Não, gente. A harmonia tem que iniciar aqui agora. Você se conectar com a natureza, se conectar com o belo, se conectar com as pessoas, com o olhar das pessoas, você chega no ônibus e começa a olhar para as pessoas nem que chama você louco. Chegou louco. Mas olhe para as pessoas. Quem firma o olho em você, você firma o olho. Diga aí, tudo bem? Good morning. Se você não fala inglês, só fica no good morning. Good morning. Acabou, gente. Mas o que a gente está vendo é uma indiferença tão grande. A gente pega o iPhone, iPad, iTudo e vai falando tudo. iPin. iFriend é tudo goleai. E cada vez vai aumentando os fones. Agora os fones é desse tamanho, gente. E que você não ouve nem você mesmo. Aquele barulho ali, aquelas músicas de, de, não sei como é que é o nome daquele lá, que vai e a pessoa ouvindo aqui. O dia todo com aquela coisa na cabeça, gente, sem interligar com ninguém. Imagina um negócio desse. Ou então você está no celular e vai mandando para todos os lados. Ou então você está no Facebook. Ou então você está isso e aquilo. E nós vamos desconectando com a realidade. Nós estamos aqui para encontrar corações. Para nós podermos mutualmente crescermos. E não há como crescer sem conviver com pessoas, sem trocar sentimentos, olhares, abraços, mordidas, beijos. Não há como. Não há como, meus irmãos. Não há como eu crescer espiritualmente isolado. Não há como isso. Nós saímos, agora eu vou viver no topo da montanha e lá eu vou entrar em meditação. Vai entrar em meditação, mas um dia você vai ter que descer da montanha para colocar suas meditações em prática um dia. É essa gratidão por estar na Terra. Porque é tão bom, meus irmãos, estarmos aqui. Os Espíritos afirmam que existem planetas mais inferiores que a Terra. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? A gente não para. um planeta onde não tem macroeiro. Que a gente pode reencarnar nesses planetas se a gente não abrir o olho. Nós aqui não, o pessoal lá fora, viu gente? Pode envolver para esses planetas. Um planeta que não vai ter carro, não vai ter ar-condicionado, você já passou por pressões. Um planeta que não vai ter mais o aquecimento. Porque nesses planetas são planetas primitivas que estão iniciando. E nós não valorizamos esse momento que nós estamos vivendo. Valorizar um amigo. A gratidão de ter um amigo. Gente, é tão bom ter um amigo, não é meus irmãos? Você chegar no lugar e todo mundo querer te abraçar, gostar de você. Você agradecer por esses amigos, aquele amigo que liga, que passa um e-mail. Aquele amigo quando você começa a desaparecer um pouco, te liga e te fala, cadê você? E puxa a gente. A gente agradece esse amigo e a gente liga, Marcos, obrigado pela sua amizade. Se alguém ligar para a gente, fala assim, nossa, está querendo alguma coisa. Marcos, ligado domingo para me agradecer pela amizade, está querendo alguma coisa. É alguma mudança que está querendo fazer, algum dinheiro emprestado, alguma coisa. Não é normal isso. porque parece que nós estamos esquecendo da amizade. O tesouro da amizade. O tesouro de um amigo. E a gratidão ela nos põe nessa posição de servir, gente. A melhor forma de nós agradecermos a Deus por tudo que tem, por tudo que temos, é o servir. Tudo que nós temos, tudo de bom que acontece conosco, não há como nós pagarmos Deus. Oh, Deus, eu vou te pagar. Não há como. A moeda é servir. Quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo para Deus. Porque Deus é o Pai. Quando eu movimento de manhã, no domingo de manhã, eu saio da minha casa e vou até um asilo acudir um velhinho abandonado, isso é gratidão pela vida. No sábado, tem uns heróis aqui, que eles saem no sábado, gente, à tarde, é de tirar o chapéu, viu, gente? Sábado à tarde, se vestem de palhaços. Como é um negócio desse? Não sei como é que não prendemos ainda. Se vestem de palhaços e vão para os asilos animar pessoas. fazer pessoas sorrerem. Já parou para pensar nisso, gente? Isso é gratidão pela vida. Nós sermos gratos, servimos dentro da nossa casa. Nós, homens, acordar de manhã e fazer aquele café da manhã para a nossa esposa. Ela está dormindo, você chega com o café da manhã e entrega para ela. Isso é gratidão pela vida. Teve um amigo que fez isso, olha aquela coisa, agora você bebe primeiro o café. Bebe o café primeiro. Porque não acreditou. Teve outra que me procurou, o Manuel. Ele chegou com o cadetro e ficou tão fantasiado, ficou tão alegre de ter ouvido uma palestra sobre o casamento que ele passou no Petmark, comprou umas flores, tirou o negócio do Petmark, foi o cara de folicultura. Então ele levou aquela flor linda e deu para a esposa e a esposa ficou com a boca aberta. O que está acontecendo? Então a esposa me procurou, será que existe uma obsessão boa? Por que? Porque eu acho que meu marido é obsediado. Ele me trouxe flores? Não, não existe, é os espíritos bons que obsediou ele para levar essas flores. Nós não acreditamos nesses movimentos de bondade que nós podemos fazer um para o outro. Afirma no livro dos espíritos que o ingrato é egoísta. O egoísta é aquele que pratica o egoísmo. O egoísmo é aquele que cultua a si mesmo. E aquele que cultua a si mesmo é infeliz, meus irmãos. Porque quando nós cultuamos a nós mesmos nós esquecemos do próximo. Quando nós esquecemos do próximo automaticamente desconectamos com Deus. a nossa ponte de ligação com Deus é o próximo. A minha ponte de felicidade é a Maura. Um psicólogo americano pregador do amor Lio Buscalha dizia que quando nós tivermos uma pessoa para amar que não mais precisaríamos de psicólogos e psiquiatras oncologistas porque nós iríamos curar nós mesmos das chagas. A gratidão pela vida. A gratidão pela reencarnação meus irmãos. Alguém que já agradeceu a espiritualidade pela reencarnação? Pouquíssimos de nós. Já pararam para pensar meus irmãos que são quatro vezes a população desencarnados esperando para reencarnar. Que se contarmos com se formos multiplicar são vinte e oito bilhões com B e bilhões de espíritos desencarnados para sete bilhões de vagas até. Então reencarnar não é fácil não é fácil meus irmãos não é fácil não é fácil nós reencarnarmos num corpo saudável do jeito que nós estamos hoje numa situação financeira que nós estamos vivendo hoje numa situação social que nós estamos vivendo hoje quem vai nos dizer que nós podemos reencarnar novamente aqui nos Estados Unidos ou no Brasil quem sabe não será no Haiti na África a gratidão pela reencarnação a gratidão pela casa espírita por essa escola gente todos os dias que eu adento a casa espírita eu agradeço a Deus por essa escola por esse lar por esse hospital porque aqui gente nós vamos aprendendo a sermos melhores mas nós não vamos agradecer as paredes vamos agradecer os trabalhadores da casa espírita quem são os trabalhadores da casa espírita? orar pelos coordenadores da casa espírita já pararam para pensar nisso gente? são pessoas igual a nós que dedicam a vida a colocar e seguir para frente deixam os lares deixam as pessoas que amam para dedicar aqui conosco e muitas vezes o que nós ouvimos é a ingratidão pessoas que buscam de todas as formas todas as formas um erro de alguém pela ingratidão e por fim a gratidão por Jesus já pararam para pensar gente? no sofrimento que foi Jesus de conviver entre nós afirma os espíritos que o sofrimento maior de Jesus não foi a desencarnação em si não foi a crucificação foi a descida a terra a preparação do seu corpo espiritual para ficar denso o suficiente para habitar um corpo físico a gente já parou para pensar nisso de meditar e agradecer Senhor Jesus obrigado pelo seu sacrifício mas o agradecimento maior que nós temos que hoje em comemoração é emoção é comemoração nós sabemos da ressurreição de Jesus mas sabemos que Jesus não ressuscitou um corpo físico como nós espíritas sabemos ele ressuscitou mas um corpo espiritual perispiritual se materializou mas não foi com o corpo físico que ele viveu na terra mas a mensagem é profunda para a gente porque a mensagem da ressurreição que Jesus nos deixou vem nos dizer que nós não morremos nós somos imortais que a vida continua após a vida que somos filhos de Deus fadados para viver a eternidade fadados para um dia perceber sentir falar e estar próximo do Pai Deus que assim seja que assim seja a vida que assim seja que assim seja que assim seja que assim seja